Tiramos Charlie Inimigo na ponte Peguei aquela praga Inimigo e bravo, vai! Inimigo no armazém Desenvolvamos bravo Inimigo tomando charme Asegurando o alfa Dois objetivos perdidos Estamos perdendo Retomem esses pontos Capturamos alfa Inimigo perto Recarregando Estamos tomando bravo Fante inimigo acima Preciso de um bom na minha posição Aqui é calcão 30, alto e claro Fante iniciando o sobremolvo Inimigo na ponte Eles tem dois Retomem esses objetivos Abatidos Fante quase sem combustível Retornando pra reabastecimento Trocando o pente Ataque de dispersão Inimigo Se cubram Ataque de dispersão Ataque de dispersão Inimigo Se cubram Estamos tomando bravo Estamos tomando bravo Aqui é calcão bravo Tô sem Recarregando Recarregando Paco de ajuda É muito importante Tomamos bravo Radar pessoal do inimigo acima Tá seguindo alguém Inimigo perto da rua Ataque de dispersão Ataque aéreo de precisão Inimigo na ponte Estamos precisando de você em alfa Protegendo Charlie Agora temos dois Preciso de reforço em bravo Estamos defendendo Charlie Perdemos bravo Helicóptero de suporte inimigo No ar Eliminado Recarregando A gente está em bravo Eu aguardo Tomamos bravo Fica 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 Eu vou dar um chão! Eu tenho um chão! Eu tenho um chão! Tirem ele! Ora, vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Corrência, Terno! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?